Música Agora você meu amigão de casa, de repente está aí vindo do Sudeste e vem para o Sul Você está convidado a conhecer a Batistela Scania, a sua casa, aqui em Ponta Grossa, no Paraná Num lugar super movimentado, com toda a infraestrutura de comércio por perto Tudo que você precisa e mais a Batistela com várias ofertas O endereço aqui é fácil, Eduardo, vamos para o pessoal de casa lá Avenida Sousa Naves, 2.601, na saída para o norte do Paraná, Foz do Iguaçu Você vem de Curitiba, é a saída para Foz do Iguaçu, é super fácil de achar E já está aflacando aqui, Batistela Scania, a sua casa Scania, em Ponta Grossa, em São José Espinhais, em Pato Branco E com um parque recheado de ofertas Dá uma olhada nessa maravilha aqui Logo que eu vi de longe, eu falei, poxa, esse aqui, eu tenho que mostrar para o amigão de casa E está no padrão do antigo dono Mas está bonito ele, hein? Gostei Esse aqui, manda a configuração para o pessoal de casa lá, Eduardo Esse caminhão 124, 400, trucado, 2002, 2002 E ele já está em conjunto completo Ah, você tem um conjunto completo? Sim, ele já está com o Bitrain Shipper 2002 também Ou seja, ele não vai ter dor de cabeça nenhuma, é só engatar, trabalhar, começar a ganhar dinheiro e tranquilamente É só arrumar o preço E tem o Scania rodando pela sua empresa Já sei, você falou, poxa, ele vem um conjunto Será que o preço está salgado? Está fácil aqui, né, Eduardo? Muito fácil O pessoal da Batistela quer ajudar, não é isso? Com certeza Manda o preço bom aqui 220 mil, né? 220 mil? O conjunto todo? Não é só o caminhão Pelo amor de Deus Mas isso aí tem que ser à vista? Não Ele pode financiar? Financia Ele dá uma entradinha para ser de quanto aí? Pequena entrada, 20% de entrada e 60 meses Meu Deus do céu Você gostou? É o que você queria? Esse conjuntal que está esperando para você agora No 0800 7700 059 É aqui na Scania Batistela Aqui em Ponta Graça no Paraná Esperando para você O Scania, um dos mais procurados Eu achei esse aqui, não é isso, Paulo? É o frontal Todo mundo quer um desse aqui Exatamente É o caminhão do momento E com certeza você vai encontrar um especial Que está aqui na Scandinava Scania Em Uberlândia Com belo atendimento Uma equipe super qualificada para aprender você super bem E com uma condição sem igual Configuração desse aqui, Paulo? Esse daqui é um R113 Ano modelo 97 6x2 Famoso trucado Esse aqui está pronto para rodar mesmo? Caminhão de primeira Está pronto para levar? Prontinho para engatar e sair trabalhando E ele não vai ganhar dinheiro com um caminhão desse aqui na frota dele? Com certeza É pôr ele para trabalhar e fazer o faturamento Agora você está curioso Falou, poxa, esse é o que eu queria Está bem cuidado Está na Scania, está na Scandinava É pertinho dele Agora ele quer saber o preço Preço bom aqui, hein? Precinho especial 150 mil Quanto? 150 mil? 150 mil Cavalo trucado Então esse escano aqui E o melhor Se você pagar a vista Dá para negociar alguma coisa Agora se ele financiar Ele pode financiar também? Pode financiar até 48 meses Olha só, você vai dar uma entradinha E até 48 meses? Até 48 meses Se paga trabalhando Esse aqui não se paga? Se paga trabalhando Está vendo só? Esse Scania aqui Que tal ter ele na sua frota? Quer comprar seu primeiro caminhão? Se começar por esse aqui Começa super bem, não é isso, Paulo? Começa tranquilo É só faturar É só fechar o negócio agora No 0800 770 00059 Além desse Tem muitas outras ofertas Esperando por você É só ligar para a Scania agora Esse aqui Você aplicou no Cider No baúzinho Fechou Idealzinho Olha lá Olha a marca dele Scania Está do jeito que ele merece Precisa Já está revisado também? Já está revisado Garantido em 90 dias No trem de força É impecável Configuração do pessoal de casa Ele é um P94 300 cavalos Opa Ano 2004, 2004 Achou ele Show de bola Adivinha quanto Hoje Vai, quero ver Quanto você vai fazer aqui Hoje 140 mil reais 140 mil reais, bichinho Fechou para você? Pode rodar no mercado Aí a gente encontra melhor Mas com certeza Marca Scania E a procedência da casa Scania Não tem coisa Não vai ter Com certeza Isso você não vai encontrar igual É só aqui na casa Batistela Scania E que você pode ter mais informações Ligando para a gente No 0800 770 0059 Já sei Você também apertado Que tem algum compromisso Para o começo de 2010 Dá para financiar também Dá para financiar 10, 20% de entrada Salve uns 60 vezes Se ele possuir caminhão Fica mais fácil ainda Mais fácil ainda Vale a pena tentar 0800 770 0059 Até mais uma da Scania Para você Que tal começar 2010 Com o seu Scania Na casa Batistela Com o preço especial Show de bola Esse aqui E baguá o caminhãozão Esse aqui é o que? É um bico Baguá Baguá Nos amigos lá do Rio Grande Dizem assim Esse é baguá Ensina os nordestinos E o pessoal do sudeste O que significa baguá? Baguá para eles lá Vamos lembrar que É coisa linda Coisa linda Coisa linda É um boneco? Boneco Esse é o verdadeiro baguá Esse é o verdadeiro baguá Quero a configuração para eles Esse é um bicudo 310 Econômico 4x2 Carreta caçamba 3 eixos 94 Caminhão 93 Show de bola Preço bom para ele levar E já faz sinal E já começa 2010 Com o seu Scania É só ligar agora No 0800 77000059 Ou então Superzerado.com.br Esse Scania aqui Estou esperando por você Que tal comprar o seu Scania De forma tranquila Com procedência Tudo tranquilinho Com belo atendimento Com uma equipe Superqualificada Aqui na Scania Scania Em Minas Gerais Mais especificamente Estamos aqui em Uberlândia Paulo, vai encontrar tudo aqui É isso aí Aqui nós temos O melhor Scania O caminhão mais tratado Que existe no Brasil Preço especial também? Precinho especial E condição especial Dá uma olhada Nessa maravilha aqui Manda a configuração Pessoal de casa lá R124 4x2 O toquinho Motor 420 Ano modelo 2005 Motor evolução Mas o que está chamando A atenção aqui na Escandinávia Aqui em Uberlândia É como os caminhões Estão bem cuidados Estão super bem tratados Aqui nós temos Os caminhões Muito bem tratados Esse aqui Para ele fechar o negócio Agora levar Precinho especial Olha lá Para não questionar Precinho especial 195 mil 195 mil Se você for pagar a vista Dá para enxugar um pouquinho mais Você pode financiar também Ele vai dar uma pequena entrada E o saldo E até quantas parceram? 60 meses Até 60 meses Não ficou mais fácil? Você gostou? Quer fechar o negócio É o Scania que você procurava? Então liga para a gente 0800-770-0059 Esse Scania aqui Está esperando por você Agora É só ligar Então liga para a gente Então liga para a gente Então liga para a gente É só ligar